A terceira coisa, o Zanin. Você já esperava que eu indique ao Zanin. Eu acho que todo mundo, todo mundo esperava que eu fosse indicar o Zanin, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país. Eu conheço as qualidades como advogado, conheço a qualidade dele como chefe de família e conheço a formação do Zanin. Ele será um excepcional ministro da Suprema Corte, se aprovado pelo Senado, e eu acredito que será, e eu acho que o Brasil vai se orgulhar de ter o Zanin como ministro da Suprema Corte. Acabou.